Depois da defesa de internação compulsória que eu fiz e fui atacado, chamado de nazista, de higienista, cancelado pelas esquerdas, o prefeito Eduardo Paes dá a ordem para que seu secretário de saúde viabilize internação compulsória na cidade do Rio de Janeiro. Primeiro ponto que eu quero deixar muito claro aqui, antes mesmo de fazer os avisos do canal. Isso mostra que dá para ser feito. A lei existe, basta ter vontade política que o prefeito executa. Quando tem a vontade política, a lei está aí, você integra a sua procuradoria do município com o Ministério Público para atuar junto com a polícia, para atuar junto com a assistência social, com a saúde e com o Poder Judiciário e você consegue a internação compulsória. Já há cidades que fazem a internação compulsória no Brasil, para vícios até menos graves do que o vício em crack, que é o pior de todos aqui no nosso país. Esse é um primeiro ponto que precisa ser colocado. E um outro ponto é que eu quero saber o que é que os petistas, o que é que os esquerdistas vão falar agora do prefeito Eduardo Paes, porque afinal de contas eles estão apoiando o prefeito para a reeleição. E aí, vamos falar a mesma coisa deles do que falaram de mim? Vamos falar sobre isso nesse vídeo e também as emendas que apresentei à lei de diretrizes orçamentárias para garantir recursos para a internação compulsória, para rondas ostensivas da polícia militar, da polícia municipal que eu quero implementar na cidade de São Paulo, também para combater a miséria, que são mais de 700 mil miseráveis só na cidade de São Paulo, um crescimento de 10% nos últimos anos, também o financiamento de aterramento e de fiação, e que eu tenho um projeto de lei na Câmara dos Deputados desde a legislatura passada para incentivar as prefeituras a aterrarem os fios. Até hoje não foi feito. O prefeito Ricardo Nunes estabeleceu como meta o aterramento de fios na sua gestão há um tempão atrás e não cumpriu a própria meta, e admite que não cumpriu a própria meta. Agora a gente viveu esse caos na cidade de São Paulo. Vamos falar disso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Esse vídeo é especial para você mandar para aquele seu coleguinha petista que fica defendendo ONG igual o Craco resiste, que fica dizendo que não pode fazer nada da Cracolândia, que o usuário de Crac tem o direito de ocupar as ruas, de degradar a cidade, de muitas vezes tomado pela droga, cometer furto, cometer roubo. A Estação da Luz, que está tomada agora por fluxo de usuários de Crac, também pelo crime organizado, o PCC, que a Prefeitura de São Paulo, eu já digo, proposta minha, tem que declarar guerra ao PCC. A Prefeitura de São Paulo não pode mais tolerar o PCC na Cracolândia, o PCC no transporte público, o PCC em contratos públicos com a Prefeitura, precisa ser erradicado, precisa ser combatido sistematicamente, precisa ser feita uma força-tarefa. Polícia Federal, militar, civil, municipal, Ministério Público, todos atuando em conjunto e com inteligência para combater o crime organizado, que hoje está mais organizado do que o próprio Estado brasileiro. Então, esse é especial para você mostrar para o seu amigo esquerdista, ainda se for carioca, melhor ainda, porque ainda você vai mostrar para ele que no Rio de Janeiro, o PT, o partido que ele apoia, está na base de um prefeito que, veja, eu posso não gostar do Eduardo Paes, eu posso não apoiar o Eduardo Paes, aliás, apoia o nosso grande pré-candidato à Prefeitura do Rio, que é o Pedro Duarte, que é o melhor vereador da cidade, mas não é porque eu não apoio o Eduardo Paes, não é porque eu discordo do Eduardo Paes em muitos pontos, que eu vou fingir que com a internação compulsória, a política de internação compulsória, ele não está fazendo uma boa política. Dá para fazer sim na cidade de São Paulo. E na cidade de São Paulo, vamos lembrar, eu preciso da sua ajuda na minha pré-candidatura. Se você quer que eu vá ao seu bairro, eu mostre o problema da sua região, eu mostre o problema da sua comunidade, entra aí no bit.ly barra mudasp, barra mudasp, o link vai estar aí na descrição do vídeo. E a nossa próxima visita é para você que mora no Butantã, é para você que mora em Pinheiros, ou qualquer bairro da região, das regiões, das subprefeituras, você entra aí no site bit.ly barra mudasp 279, que vai ser 27 de novembro, o link também vai estar na descrição para você me ajudar nessa empreitada. A gente sabe que tem um grande adversário que tem grande simpatia por essas ONGs que se beneficiam da perpetuação da Cracolândia, que é o pré-candidato Guilherme Boulos, e hoje um prefeito que também é pré-candidato e que não faz absolutamente nada para combater esse problema. falou de internação compulsória um tempão atrás e nunca mais, e não fez uma internação compulsória sequer. Vamos voltar para o ponto principal, né? Brasil 247 ficou me chamando de higienista, deputados petistas, prefeitos petistas, vereadores petistas e psolistas ficaram dizendo que isso era proposta de fascista, de nazista, que isso violaria direitos humanos. E agora? E agora que é um prefeito que vocês vão apoiar para a reeleição, que vocês são base dele, que vocês têm secretaria, que vocês têm cargo, que vocês recebem emenda, e agora que é um prefeito da base de vocês, de apoio do governo Lula, o que vocês vão falar sobre o Eduardo Paes aplicar a política correta de internação compulsória? Vão falar que ele é fascista também, que ele é higienista também, que ele é nazista também? Vamos falar isso dele? Vocês não têm coerência nenhuma, vocês não têm ideologia nenhuma. A ideologia de vocês é o poder e o dinheiro. Esse é o ponto. Não é nem um projeto de esquerda que vocês defendem, porque de esquerda ainda tem gente decente, séria, que acredita de fato em valores de esquerda e defende isso com coerência. Vocês não. Vocês estão lá mudando as convicções de acordo com a ocasião. Precisa manter tripé macroeconômico e o Meirelles no Banco Central e o Palocci aqui na equipe econômica para ter o apoio do mercado e vencer a eleição? É isso que nós vamos fazer. Ah, não precisa mais? Podemos chutar o pau da barraca, botar o Haddad na fazenda, querer acabar com a autonomia do Banco Central? Vamos fazer. Vocês não sabem o que vocês defendem. A militância fica aí perdida. Fica só idolatrando o Lula, o pai dos pobres. Tudo que ele faz está certo, tudo que ele fala está certo. Não interessa se ontem ele está com uma ideia, hoje ele está com outra ideia. Vocês não se importam com um fundamento de nada. E vocês não se importam com quem sofre na Cracolândia. Seja com o usuário que está se matando e não existe o direito de se matar fumando crack. Esse sujeito precisa ser internado compulsoriamente sim, para preservar o direito dele à vida. O direito dele à liberdade, inclusive, porque ele não tem liberdade quando ele está sob domínio da droga. Ele só vai ter liberdade quando ele tiver livre-arbítrio. E para ter livre-arbítrio ele precisa ter vontade própria. E mais, o direito de todos os comerciantes e de todos os moradores da região da Cracolândia, que tem direito a um espaço público decente, a zeladoria urbana, a vias livres, a lei, a ordem, a segurança pública. Eles têm direito constitucional a tudo isso e esse direito lhes é negado por causa dessa blindagem que partidos de esquerda, ONGs, grande imprensa, fazem em cima da Cracolândia. É como se não pudesse mexer, fosse uma terra sem lei, fosse uma terra de um estado paralelo. Só quem pode mexer na Cracolândia é o PCC. Aí o PCC pode. Aí não tem problema. Aí ninguém se escandaliza. Aí não está ferindo direitos humanos. Agora, quando é uma ação dura da segurança pública, do poder público, aí é violação de direitos humanos, é berro para tudo quanto é lado, é fasciste para cá, naziste para lá e por aí vai. Vamos implementar a internação compulsória na cidade de São Paulo, sim. E vamos vacinar também todo mundo, todo mundo que estiver na Cracolândia vai ser vacinado com a vacina do crack, contra o crack, para o sujeito perder a dependência química. E vamos dar dignidade para essas pessoas poderem viver e andar com as próprias pernas depois que elas abandonarem o visto da droga. É isso que precisa ser feito na cidade de São Paulo e em todas as Cracolândias que a gente tem pelo país. Só no estado de São Paulo são 260 Cracolândias. Não à toa eu protocolei e consegui as assinaturas necessárias para a gente começar a CPI do crack e combater essas Cracolândias no país inteiro. O Brasil é o país que mais consome crack no mundo. E isso precisa ser combatido. Senão a gente nunca vai vencer um crime organizado aqui. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.